Que vergonha Começa Oi amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Bianca E a gente vai fazer o desafio Do que tem na minha boca Então se vocês querem saber, só que você não assiste o meu Coisa linda Então A Nina Ela é muito fofa Que medo, Gabriela Que medo São coisas que eu faço Ah, eu sou boazinha Fez Esse é fácil Deixa eu te dizer Ai É bom Esse também é fácil Meu, eu sei que O que? Ela mochilou Não Quem é mochilou? É, pelas farinhas Ai, como você sabe? O cabelo sozinho e o pão Ai, que raiva Eu tenho certeza de ser rara Certeza Calma, põe ali no pessoal Esse é muito fácil Eu tentei pelo cheiro Ah, sim Canela Eu ia fazer isso com você Ia? Aham Ai, esse ficou cimentão no potinho Ai, que bom Eu odeio Ai, Nina Ai, foi lindo Esse é muito fácil A ginomoto Como você sabe? Porque eu como a ginomoto Ai, é muito bom Esse é muito fácil Muito fácil Não, eu não acredito O que? É o tijolinho O que tijolinho? É a balinha da Philly Ai, que raiva Acertou Ai, que delícia É coisa gostosa É do mesmo Sem pimenta? Não Eu acho que eu fui um pouco malvada Ai, me bebe É muito ruim Não, não é muito ruim É assim? Não É amar Ah, tá Abre a boca É o que você gosta Abre 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 É ruim Abre a boca O que que é isso? O que é isso? Cebola Cebola Não é? Não é O que que é? Descubra É cebola sim Não é É alho Ai Abre a boca O que que é isso? O que que é isso? É? Abre a boca Ai, que doido Ai, meu Deus É assim Não sei se você gostou É bom Você vai ser a louca que nem eu Não vai ser ruim Abre a boca É que isso? Não Ponder Não Caldo que não é É? É Você apertou Não sei Pode tirar Já acabou Opa Oi Ui, eu que divertiu Depois Ah, eu optei Melhor eu colocar pimenta ou pimentão Chega de sapão Tá lindo Então foi esse o vídeo, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, fiquem no Gostei Visitem o canal da minha Que vai ter bastante desafios Vai tá aqui embaixo A gente tá vendo muita coisa engraçada pra vocês Então corre lá no meu também conferir Fiquem ligadinhas aqui também Porque vai ter mais vídeos do mundo E uma coisa Chega Já chega de pagaçada Porque olha Ela foi boazinha Gostei Ela foi boazinha Eu não fui boazinha Galera Eu sou muito malvada Eu sou muito malvada Um beijo Tchau 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 Tchau